Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, eu me chamo Dimas e sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já parou para pensar no futuro? O futuro começa aqui e começa agora. Você começa a construir seu futuro estudando e se preparando para ele. Venha comigo. Nesse vídeo eu trago a correção da questão número 33, que caiu na prova do Mackenzie 2023, cujo tema é porcentagem. Porcentagem é um tema muito cobrado aí nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem e também muito útil no nosso dia a dia. A questão propõe o seguinte. Após o início da pandemia do novo coronavírus, o preço de carros novos e usados disparou, conforme mostra o quadro a seguir. Então, a maior e a menor variação percentual de preço ou corridas respectivamente para os carros foram... Veja bem, calcular porcentagem é muito simples. Tem várias formas. Uma das que os alunos mais utilizam é a famosa regra 3 simples. Vamos calcular aqui o aumento percentual usando uma regra 3 simples. É porque é simples mesmo, né? Então, você faz o comparativo. 60 mil reais representa 100%. Agora, depois do aumento, 87.600 reais representa quanto por cento? E aí, o primeiro passo é você verificar o seguinte. Aponta o X com a flechinha e vem a pergunta. 60 mil reais é 100%. 87 mil e 600 reais é mais ou menos. Logicamente que é mais setinha para o maior. Agora, se as setinhas estiverem indicando na mesma direção, a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. Aí, a gente multiplica em cruz. Porque em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa. Então, multiplicamos aqui 60 mil por X e multiplicamos aqui 87.600 por 100. Significa você pegar esse 87.600 e colocar nele dois zeros. Aí, você está multiplicando por 100. Isolando o X, nós vamos ter aí a possibilidade de simplificar. Para simplificar, eu posso cortar quatro zeros no numerador e quatro zeros no denominador. Porque quando a gente simplifica, simplifica. E aí, sobrou 876 para a gente dividir por 6. Aqui, sobra dois. Eu desço o 7. 6 vezes 4, 24 para 27, 3. Eu desço o 6. 6 vezes 6, 36 para 36. Nada. Fechou. Então, X é igual a 146. Porém, de quanto foi o aumento de 146%? Não. Porque o preço já estava em 100%. Então, só aumentou 46%. Ou seja, aumentou 46%, o que não é pouco. Agora, o carro B, ele custava 90 mil reais, o que equivalia a 100%. E passou a custar 130.500, que vai equivaler a quanto por cento? Novamente, a gente indica o X com a flechinha. Pergunta. Vai ser mais por cento ou menos por cento? 130.500. Vai ser mais por cento. Então, maior. Setinha indicando para maior. Grandezas diretamente proporcionais. Multiplicação em cruzes. 90.000 X. E aqui, 130.500 vezes 100. Que, como eu disse, é só aumentar dois zeros. Isolando o X e simplificando. Simples vai ficando. Vamos cortar também quatro zeros aqui. Sobrou 1.305 para a gente dividir por 9. 1 vezes 9 para 13 é 4. Desça o zero. 4 vezes 9, 36 para 40 é 4. Desça o 5. 5 vezes 9, 45 para 45 nada. Então, 145. O aumento foi de quanto? De 45. Porque já havia 100% no preço do carro em março de 2020. Agora, vamos analisar aqui o carro C. Custava 140.000 e passou a custar 207.200. Então, aqui nós vamos comparar o preço antigo de 2020 com 100% e o preço novo de 2022 com X%. Novamente, a gente vai verificar que são grandezas diretamente proporcionais e multiplicar em cruz. Isolando aí o X, nós vamos simplificar para simplificar. Cortar aqui quatro zeros e quatro zeros. E dividir 2.072 por 14. Uma vez 14 para 20 é 6. Desço o 7. 4 vezes 4, 16 para 17. Elevei 1. 4 vezes 1, 4. 1, 5 para 6. 1, desci o 2. Agora, vai dar certinho 8. 8 vezes 4, 32. Elevei 3. 8 vezes 1, 8. E 3, 11 para 11. Nada. 148. Então, aumentou aqui 48%. Por último, aqui o carro D custava 250.000. Passou a custar 360.000. É brincadeira, hein? Então, 250.000 era 100%. 360.000 é quanto por cento? Você, novamente, vai multiplicar em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, é só aumentar dois zeros. Estamos multiplicando por cento. Isolando o x aí e simplificando quatro zeros no numerador, quatro zeros no denominador. Vai sobrar aí 3.600 para serem divididos por 25. Uma vez 25 para 36, 11. Desço o zero. Quatro vezes 25 é 100. Para 110, sobra 10. Desço o zero. Quatro vezes 25 é 100. Para 100, nada. 144.000. Então, aumentou 44%, né? Então, a maior variação é 48% do carro C. E a menor, a menor variação é 44% do carro D. Então, isso aí está na alternativa C. C de carro, C de conto com você se inscrevendo aí no canal, curtindo, comentando, divulgando o canal para a gente e nós vamos compartilhando conhecimento e todo mundo vai ganhando com isso. Se você gostou dessa videoaula, deixe aí o seu joinha, inscreva-se no canal, afinal aqui eu estou sempre publicando novas videoaulas, sempre abordando aqueles temas mais cobrados aí nas provas dos vestibulares e do Enem, beleza? Só sonhos não realizam sonhos, é preciso você se dedicar, com fé buscar o conhecimento e com certeza vencerá.